Fala galera, beleza? Vamos lá então pra gente fazer mais um videozinho e falar a respeito da Semana Grenal. Mais uma Semana Grenal começa e a gente precisa falar algumas coisas que aconteceram desse sábado, domingo e essa segunda e vão refletir aí no próprio Grenal de sábado. A gente vai poder falar também a respeito dos horários que gerou uma polêmica por conta dos horários do jogo de sábado e na próxima quarta-feira, que deixou a torcida um pouco preocupada. Mas vamos lá então, antes de mais nada, pra quem não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Léo Nascimento, sou jornalista em formação, eu também tenho um programa na Rádio Com 98.5 MHz de Santo Ângelo, segunda e sexta-feira. A galera pode me acompanhar, quem é de fora aí pode baixar o aplicativo também, não tem problema algum. A gente tem um trabalho aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, então já dá essa moral aí, dá o like aí, se inscreve, quem não é inscrito, ative as notificações e sempre tem vídeos. Eu não vou colocar nenhuma propaganda agora porque eu quero falar a respeito, talvez o vídeo seja um pouco longo, mas vamos lá, eu quero debater junto com vocês, eu quero que vocês comentem também isso. Hoje o Grêmio fez um treinamento, teve chuva, choveu muito hoje em Porto Alegre, fez treinamento no CT e a gente pôde perceber algumas voltas de alguns jogadores, teve o próprio Diego Souza que voltou a treinar, eu fiz um vídeo aqui da informação que eu recebi na hora, botei os vídeos dele treinando, Michel voltou também, já está treinando, fazendo corrida no gramado, ainda não trabalhou com bola, mas em seguida vai ficar disponível. A ideia do Michel voltar é para a final de março, então fala-se nos bastidores que o Grêmio vai procurar um clube para ele, que ele não deve ficar, o Grêmio tem muitos volantes, mas quem sabe aí o Roger acaba avaliando, não sei se vai ficar com ele. Na entrevista coletiva que eu participei no sábado, o Roger falou muito sobre aquele jogador que estava no Botafogo, Matheus Volante, e ele também gostou muito, disse que ele poderia fazer uma função de terceiro homem do meio campo, que já tem uma experiência na Série B e ele poderia agregar nesse time do Grêmio. O Ferreirinha já está treinando com bola, semana passada já treinou, o Grêmio não quis utilizar ele nesse jogo contra o Ipiranga, justamente para deixar ele preservado e ganhar um pouco mais de condicionamento físico para poder atuar nas semifinais do campeonato, então a ideia do Grêmio era até colocar ele só no brasileiro, deixar ele 100% no brasileiro, mas como deu o Grenal, provavelmente não, ele vai atuar sim e a gente já tem uma ideia do time que vai mexer. Como o Michel voltou, ele voltou a fazer as atividades, já falei sobre isso, cara, tem bastidores que a gente precisa falar, mas eu quero falar primeiro do Edilson, o Edilson chegou, fez os testes hoje, vai fazer uma segunda bateria de testes amanhã, o Grêmio está bem rigoroso em cima disso, por conta dele ter atuado, o último jogo dele foi 2 de dezembro, se eu não me engano, ele veio treinando e separado com preparador físico, mas nós estamos em março, hoje já é 14 de março, estou gravando esse vídeo às 10h15 da noite, de 14 de março, então é muito tempo parado, e como ele sobe para o brasileiro, ele vai fazer uma pré-temporada bem separada, então mesmo que ele tenha algum problema físico, alguma coisa assim, dá para curar, nós temos 30 dias, dá para tratar, e ele é um cara que vai ajudar muito o Grêmio, algumas pessoas podem dizer que o cara tem 35 anos, já saiu daqui mal, aí pediu, implorou para ir embora para o Cruzeiro e tal, o Grêmio sempre com mania de querer repatriar jogadores antigos, jogadores que já passaram pelo clube, mas é uma situação diferente, ele jogou em 2010, e depois ele voltou para ser campeão, e ele saiu daquela forma, e ele mesmo acha que ele não encerrou o ciclo dele, ele ficou marcado da forma que ele saiu, e ele não gostou disso, então desde que ele foi para o Cruzeiro, as pessoas não lembram, ele deu duas entrevistas dizendo que estava com saudade, que ele se arrependeu de ter ido para o Cruzeiro, mas ele acabou assinando um contrato e precisava cumprir, e ele não recebeu aquilo que ele tinha prometido para ele, tanto que ele foi para a justiça com o Cruzeiro, ah, Léo, ele vai fazer isso com o Grêmio? Não, não vai fazer isso com o Grêmio, ele deu uma entrevista para o Luda Garvey, já falei isso aqui no canal uma vez, que ele tem um sonho de ajudar o Grêmio a subir para a primeira divisão, e aí ele poderia ter ajudado, encerraria a carreira dele subindo para a primeira divisão, os dois clubes com que ele se mais se identificou, que é o Havaí, para onde ele foi lançado, e o Grêmio. Então ele tem isso em mente, ele quer ajudar exatamente nisso, ele sabe que ele pode ajudar, então acho que a galera tem que pegar um pouquinho leve relacionado a isso, se vocês não concordam com isso, coloca aqui, sem lacração, sem xingar, sem tumultuar, vamos debater, porque é um assunto que tem gente que apoia, tem gente que não apoia, tem gente que acha que o Edilson não vai ajudar em nada, que vai trancar a subida de outros jogadores, e aí eu vou chegar em um outro ponto relacionado a subida de outros jogadores. Se vocês anotarem, o Grêmio virou o ano e fez cinco contratações, um zagueiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um meia e um atacante. E agora o Grêmio está no mercado buscando o quê? Já trouxe o lateral direito, está buscando um zagueiro, está buscando meia e está buscando um atacante. E aí o atacante fala-se no Guilherme, mas tem uma burocracia atrapalhando aí, o Grêmio fez uma consulta e é de uma dificuldade, o Grêmio não abriu negociação com ele, até a informação que eu tenho, que todo mundo está falando que o Grêmio já acertou tudo com ele, está tudo acertado. Não, o Grêmio conversou com o staff dele e tem a intenção de voltar para o Grêmio e seria fácil uma negociação. Só que precisa liberar ele no time dele, que eu não lembro o nome agora, para ele conseguir isso. Como a liberação dele é 30 de abril e a janela só vai até 12 de abril, o Grêmio está tentando conseguir essa antecipação. E aí ele viria com um contrato, não de empréstimo, sim de aquisição, por dois anos ele ficaria livre no mercado e viria por dois anos de contrato. E isso, o Guilherme surgiu no Grêmio, não teve oportunidade, o Ferreirinha, quando ele surgiu, o Pedro Rocha estava bem, tinha o Fernandinho, estava surgindo o Everton, atrás do Everton já estava o Pepe e o Ferreirinha, o Ferreirinha tinha sido emprestado. Então tem toda uma história para se falar a respeito e as pessoas não lembram, só lembram, pô, ele não deu certo, quer trazer o cara. Cara, como que ele não deu certo? Ele foi bem no Botafogo, ele foi emprestado para o esporte, fez 17 gols em 38 rodadas, ele foi ídolo, ele virou ídolo no esporte, atacante fazendo gol, com dribles, com jogada em velocidade, e hoje ele só tem 26 anos. Ou seja, seria um retorno para ele também que é um cara que é identificado com o clube, e ele se identifica com o clube que pode ajudar. Não estou defendendo que o Grêmio, cadê os grandes contratações e tal. Não, estou dizendo que o Grêmio, é esse nível que o Grêmio vai trazer. Vocês não pensam que o Grêmio vai trazer um Cristiano Ronaldo, não pensam que o Grêmio vai trazer o Juliano agora, que vai trazer... Não, não vai. E se tem um zoom aí, até que tem um nome um pouquinho mais forte, um nome mais pesado, que a gente sabe que tem mercado de grandes clubes, que é o Ramiro. O Ramiro estaria disposto a voltar a jogar pelo Grêmio. Trazendo para vocês aqui, recebi informação hoje de tarde, que o Grêmio fez consultas, e ele estaria disposto a voltar a jogar pelo Grêmio, precisava conseguir a sua liberação também com antecedência, sendo antecipada, se eu não me engano, a liberação contra ele até final, meio desse ano ou meio do ano que vem, não lembro agora, não consultei. Estou só passando a informação de que o Grêmio procurou o Ramiro e abriu uma negociação para tentar trazer ele. O horário do jogo do Grenal, a gente pode falar. Comenta aqui também o que vocês acham do Grêmio trazer o Ramiro, se existe essa possibilidade, aonde que se ele encaixaria, se ele agregaria também nesse time do Grêmio, porque o Ramiro também está batendo os 30 agora, 28 eu acho. O Grenal de sábado, 4h30 da tarde no Berahil, e o outro Grenal é na quarta-feira, que também seria as 4h da tarde, horário da TV, 4h30, e parece que vai ser mudado, está sendo trabalhado isso nos bastidores, para mudar, por isso que não tem nenhum lugar, está marcado ainda com, a princípio só tem isso aí, mas nenhuma imprensa divulgou o horário. E eu quero trazer um bastidor aqui sobre o time do Grêmio atual, porque o time que pode ir para o Grenal. E aí eu quero debater com vocês, quero que vocês que estão aí desse lado, conversem junto comigo, porque é o seguinte, a gente jogou contra o Grêmio, jogou contra o Ipiranga, falo a gente, porque eu sou gremista, o Grêmio jogou contra o Ipiranga, novamente sem o Thiago Santos, com o Vila-Santi com o primeiro volante, e o Grêmio jogou bem, o Grêmio se acertou, o meio campo ficou apto, ficou leve, como diz o Roger, e ele deu uma movimentação, deu uma velocidade, deu um pouco de intensidade, o Grêmio conseguiu, em certos momentos, marcar o Ipiranga no campo do Ipiranga, e retornar e recompor facilmente a bola, com velocidade e rapidez. mas parece que as coisas não vão acontecer dessa forma. Eu no sábado estava na coletiva, e eu conversei com algumas pessoas, e eu escutei uns detalhes a respeito, sobre o time do Grêmio, que o Roger gostou e tal, isso e aquilo, mas nos bastidores ali, alguns dirigentes falaram que, as coisas não estão muito bem assim, eles não estão de acordo com o que está acontecendo. E aí, eu não quis entrar naquele detalhe, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, exatamente o assunto. E hoje, o Diogo Rossi, repórter da Bandeirantes, que eu até conversei com ele na arena, ele pegou e falou, hoje deu o bastidor, no programa da Bandeirantes, hoje das 7 horas, 7 e meia, falou que conversou com um dirigente, muito forte do Grêmio, e que eles estavam falando a respeito do time do Grêmio, e que alguns jovens sentiram a responsabilidade neste momento que o Grêmio está passando, e que estão estudando uma forma de utilizar um pouco mais os experientes, e que o Grêmio estaria trabalhando em cima desses nomes, nomes de experientes para compor o elenco. Aí, meu amigo, eu fico pensando o seguinte, o que o Roger falou na coletiva, que os jovens modificaram o time, que os jovens deram mais velocidade, que deram mais intensidade, que o time ficou mais leve, mais fácil de jogar. E aí, tu vai colocar os experientes, quem são os experientes do Grêmio? O que ele quis dizer com isso? que eles vão rever algumas situações dos jovens. Ou seja, tudo o que a gente estava imaginando que poderia, nós torcedores, e confiar no que o Roger está fazendo, me soou, me soou, me soou, que vai ter uma modificação no time do Grêmio, no primeiro Grenal. que talvez o Grêmio joga com mais experientes do que com os jovens, para tentar segurar o ímpeto do time do Inter. Cara, eu entendi isso. Eu não sei o que vocês entendem a respeito. Quando ele diz assim, os jovens sentiram, para mim ele já está dizendo que não vai utilizar, porque a experiência que a gente tem do ano passado é que ele queimou os jovens. Tanto que o próprio Denis Abrão veio a uma coletiva e disse que os jovens do Grêmio não servem, não resolvem, não é que não servem, os jovens, as categorias de base não resolvem. Eu disse, como que não resolvem? Eu fico bravo com isso. O Grêmio teve briga entre jovens e cascudos no ano passado. E aí agora vem essa informação de que novamente eles vão analisar essa situação e de utilizar um pouco mais os experientes no grupo do que os jovens. Torcedor, eu fico muito preocupado com isso, porque o time do Grêmio, quando parece que vai engrenar, parece quando o Roger consegue encontrar uma forma de jogar, uma forma mais fácil de atuar, e aí vem uma declaração dessa bombástica. Eu fiz uma aqui no meu Twitter, deixei, vai ficar aqui na descrição, vocês podem entrar, eu fiz uma postagem hoje pela manhã dizendo assim, bom dia, Grêmio Estada, semana bombástica, porque eu já sabia o que estava acontecendo no sábado, eu já sabia que sábado tinha acontecido, e hoje vem essa repercussão aí de que os jovens que sentiram, cara, parece que tem, os dirigentes estão tentando defender a sua tese do ano passado, mesmo vendo que os jovens que entraram agora para jogar, jogaram bem, deram contra o resultado, fizeram gols, e ele quer defender sua tese dizendo que os jovens sentiram a responsabilidade. Eu estou muito preocupado, sinceramente, eu estou muito preocupado, e eu acho que todo mundo tem que ficar preocupado também, e a gente precisa fazer uma mudança logo. Não quero convocar aqui ninguém, bem pelo contrário, mas a gente tem que fazer uma batida. a gente já demonstrou no jogo contra o Ipiranga 8 mil torcedores no estádio, a gente já demonstrou que a gente não comprou mais as ideias dessa diretoria, e agora os caras largam essa, ah, mas é uma informação que ele trouxe, ele trouxe na rádio, e será que ele vai confirmar? Se tu apertar ele, ele vai confirmar, ele até pode dizer que o fulano é um grande jogador, o ciclano é um grande jogador, mas neste momento ele vai optar pelo cascudo, é o que ele vai falar porque é a opinião dele. E torcedor, você que está desse lado aí, qual que é a tua opinião? Bitello, Gabriel Silva, até o Janderson tudo bem que não é do Grêmio, mas Sarará, Elias, esses caras têm que sair do time do Grêmio? Eles não servem mesmo? A base não resolve? Comenta aqui. Boa semana e amanhã tem mais vídeo, mais informação, porque a semana sim é bombástica. Valeu!